Que mandra aqui do santo, ó, Felipe aqui, ó O quinta-feira tá chegando, Mikael deixou na régua Lourismar no jacaré que elas enxergam e se interessa Guarda as garrafas na mesa e o moleque sofrer do que passava A noite nos tropos, Mikael desacreditou E sexta-feira já chegou, nem não quer curtir um bailão As mãos de tua balança rápido, esfria de copal na mão Pra quem desacreditou, menor lançou ritmadão Então faz pose pra campe a cara de draquilão Descria de gril branco, faz quase um bailão meu grau Bota a peita dela, curte aquela juju do mal Vem de quem bale deu uma drag, nas periga paga pau E quando menor planta ruim, ninguém vai lutar no mal Que tua tropa do santo ela vem sarrando legal Pra tropa do NH que ela vem sarrando legal Pra tropa do LB que ela vem sarrando legal A faixa rosa e o fria vai curtir um bailão do mal O complexo do Bela B ela vai sarrando legal E pra tropa do Conquidão dela vai sarrando legal E pra tropa do Vilela ela vai sarrando legal A faixa rosa e o fria vai curtir um bailão do mal Me vai curtir um bailão do mal Me vai curtir um bailão do mal Que eu mando aquele santo T-T-T-T-J Halí DJ Harley